Oi Ana Luisa, oi família Mesquita Bem, eu falei pra vocês que eu ia demonstrar o que é esse tal de Minecraft Minecraft é esse jogo com essa cara meio feia Onde várias pessoas online se juntam e podem ir pra construir, pra explorar mundos gerados por computador É uma espécie de um grande mundo de lego Onde você possa construir caixas, fazer minhas construções Existe uma série de parâmetros interessantes, o pessoal se diverte, a gente se junta junto Resolve reconstruir cenários de filmes, fazer naves espaciais ou fazer uma série de outras bobagens Então eu aproveitei essa oportunidade já um tempo atrás pra fazer uma certa experiência Eu quero ver se vocês conseguem descobrir o que é que foi que eu construí aqui Com esses bloquinhos de aqui, com esse meu grande lego computadorizado Pois é, estive trazendo direto do passado Pra esse joguinho aqui do Minecraft Eu recriei a nossa famosa casa na Senador Simonsen Ou algo que se vocês ainda não repararam Aqui lá em cima é pra ser o Cristo Redentor Isso aqui é um resto que já tava antes no cenário Então vamos fazer um tour, vamos ver quem é que lembra ainda Eu fiz isso aqui tudo de cabeça, então eu não sei muito bem qual é a referência Então eu tô aqui chegando, muito bem aqui na área de entrada A árvore que é maior que a casa, como tem que ser Aqui seria onde a diva ia receber a gente Abrindo aqui Sala de entrada Tem que ver que eu só posso fazer com as pecinhas que estavam disponíveis Então não dá pra ser muito detalhado Mas pelo menos pra manter o realismo Está meio dublado lá fora O que é padrão do jardim botânico Vamos ver se vocês reconhecem isso aqui Mesa E aqui a sala Com vista para o mundo do Minecraft Que nesse caso aqui é uma floresta Bem, imaginem que tem a lagoa ali atrás Vou deixar, vou fazer só o tour Vou deixar vocês falando aqui Bem, vamos dar uma olhada aqui Tá lá cozinha, mas vamos dar uma olhada lá em cima primeiro Subindo essas suntuosas escadas Chego aqui Na Pois é No quarto que era da vovó No qual eu morei um tempo Que dá pro quartinho do lado Bem apertado Que dá pro quarto que era da sosoca Com uma porta que não abre Realista, viu? Chego aqui em cima Daqui no quartinho do lado Quartinho de costura Na O banheiro Tem uma vista melhor do que tinha no banheiro É verdade Ah, claro Com umas lâmpadas que não iluminam nada Que nem o banheiro Deveria ser Isso aqui é o que eu fiz É o elevador Mas pra quem entrar no elevador Se a gente pode ir antes Pois é gente, graças a computação gráfica Eu posso subir até O quarto do elevador Sem ser atacado por monstros Que mordem o pinto do Guilherme Muito importante Guilherme, não Pode abrir o olho já Já saí do quarto Vou descer aqui o elevador Para a cozinha Cozinha A área Lá embaixo Vamos descer de elevador Vamos dar um pulo lá no escritório Pois é, o escritório Ah, eu sinto o cheiro de mofo já Delícias Paredes de madeira esquisitas A vista lá embaixo Livros Veja que graças a magia da computação gráfica Eu consegui capturar a escuridão desse canto daqui O banheiro que a luz não funciona Olha só O quartinho secreto da caverna ali atrás Lá dá para onde? Para a garagem Isso aí Mas vamos descer primeiro Vamos lá para a piscina A área Olha lá para cima Olha a casa Salão de festas O poço Tem que aprender a fazer um poço melhor Tem que ver que tudo é feito de quadradinho Ó No bar Imaginem coisas esquecidas de festas de 30 anos atrás aqui dentro Mas funciona E a piscina Ah, graças a computação gráfica eu posso fazer aquilo que eu nunca tive coragem que o Lica fazia Que era pular daqui de cima E daqui dá para ver E daqui dá para ver A casa Está estranho? Bem, não é culpa minha A casa era estranha assim mesmo Né? Falta aqui o chuveirinho É É Estou aqui no meio da lama E vamos continuar o tour Vamos subir aqui por cima E por dentro Aquela areazinha aqui Para você ver A sala Aquele cantinho que tem aquela adega Aqui dá no corredor de novo No escritório Ha! Fiz no olho hein E aqui ó De volta Aqui para cima Vamos ver ali o quarto do Lica Na minha época pelo menos era a quarta Opa! Fiz uma parede sem querer aqui Ó Ah! Aqui onde muitas reuniões aconteceram Onde sorvetes voaram pela janela Você pode recriar a queda do sorvete Aqui eu posso me jogar lá embaixo Para vocês verem como é que o sorvete se sentiu quando caiu lá embaixo Né? Magia da computação gráfica O quartinho do Lulica Banheiro E O meu primeiro quarto Que eu vi no mundo Pois é Onde eu morei quando eu nasci Foi reformado pelos meus pais Aqui em cima Pelo visto vai chover em algum momento Essa vista não tem nada a ver A vista do mundo do jogo Mas essa aqui que é a casa Não! Não tem cachoeiras no Corcovado Isso Já estava assim Vamos dar uma volta aqui por fora Né? Né? E é isso Vou aqui para a sala E vamos descer ali pela área Ali no fundo Lá para baixo Pela passagem secreta Imagina aqui onde ficava o Albert Né? Dá para ver Salão escuro Salão escuro Aquela cozinhazinha do escritório E pois é gente E volto aqui para a área Ah! Já imagino subindo e descendo todas as escadas malucas o dia todo Pois é E eis aqui Graças a zona magia do Minecraft Ana Luisa você que sabia É uma das coisas que você pode fazer É construir Hoje em dia a gente já construiu cenários inteiros de filme Mas eu fiz aqui minha singela lembrança Da casa aqui dos mesquitas Um abraço Tchau tchau